Fala aí gente boa, tudo bem? Eu sou o Gilvan André, estou aqui a convite da Vendas e Instrumentos mais uma vez para trazer um vídeo de novidade para você, um vídeo muito interessante, o assunto de hoje é a instalação de cordas e um contrabaixo. Eu tenho aqui um contrabaixo de 5 cordas que ele vai servir para a gente de exemplo e a instalação dessas cordas, dessa corda que eu vou mostrar para vocês, ela vai servir de exemplo para qualquer tipo de contrabaixo. As outras 4 cordas eu já instalei e agora vou, para o vídeo não ficar longo, vou instalar essa corda do meio aqui, que é a corda lá e vou te mostrar como é que a gente vai fazer agora, tá bom? Aqui na ponte desse instrumento tem ali, você deve estar enxergando ali, as bolinhas das cordas que eu já instalei anteriormente e no meio tem um orifício que está vazio, que é o da corda que nós vamos instalar. Essa corda entra por ali e vai até a ponte. Fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que tem novidade aqui para você, mesmo você que já fez esse trabalho, tem alguma coisa que talvez você não saiba. Então vou inserir aqui, você toma cuidado aí para a ponta da corda não arranhar o teu instrumento, não estragar o laqueado, o verniz do teu instrumento. Passei, puxando e segurando para cima para ela não esbarrar no instrumento até a bolinha encaixar. As tarrastas dos contrabaixos, elas têm um orifício nesse sentido, tá? De entrada. Muita gente não sabe disso e coloca e instala a corda como se fosse a corda de um violão. A instalação aqui é um pouco diferente. O que você faz? A corda vai ser maior do que o braço do instrumento, tá? Então você deixa passar da tarraxa que eu vou instalar, eu vou instalar nessa tarraxa aqui. Você deixa passar em torno de 7 centímetros da tarraxa para você ter um espaço para enrolar a corda. Na tarraxa, tá? Vai sobrar essa pontinha aqui. Você marca lá os 7 centímetros, 7 a 10 centímetros, vem com alicate de corte ali, ó, e corta essa pontinha. E aí, eu acabei de falar que há um orifício nesse sentido, aqui, ó. Deixa eu ajeitar aqui, ó. Aí você coloca a corda assim no orifício, ó. Ela fica presa naquele orifício. E você enrola a corda para dentro do headstock, que é essa peça aqui, tá? A corda, ela sempre passa pelo lado de dentro do headstock. Tá? E aí eu vou apertar aqui a tarraxa, porque eu não tenho aquela manivela que o André Brito falou naquela aula que ele fez sobre as manivelas. Você pode buscar aí no canal, colocar manivela para a instalação de cordas e você vai ver que há um acessório muito interessante para evitar que você tenha que rosquear a corda assim como eu estou rosqueando. Quando você estiver fazendo essa operação, aqui, ó, eu prendo com o polegar a corda aqui, para ela ficar bem esticadinha e aqui nessa parte final ela fica folgada, tá? Mas ela está presa aqui pelo meu polegar, tá? É só para ela não desenrolar de lado da tarraxa. E continua a operação. Eu vou apertando, ela passa pela valeta correspondente lá no capotraste. Já estou chegando ao final. A corda, ela vai ficar, depois de ela ajustada, ela vai ficar de duas a quatro voltas aqui na tarraxa, o suficiente. Tá? Ó, já está instalado. Já está, já deu, aperta, agora é só afinar. Então, a corda, ela sempre passa pelo lado interno da tarraxa, pelo lado interno do headstock, tá? Ah, eu sempre falo isso porque tem gente que instala por fora, tá bom? E as cordas vão ser instaladas sempre no sentido anti-horário. Veja que a primeira corda está aqui, a segunda está aqui, a terceira foi essa que eu acabei de instalar, a quarta. E a quinta corda é essa corda mais grossa aqui na última tarraxa. Sempre passando por dentro do headstock, tá bom? Aí depois é só você afinar, seu instrumento está prontinho para uso. Tá? Bom, você pode buscar Vendas Instrumentos através aqui do site www.vendasinstrumentos.com.br Lá você vai conseguir instrumentos, equipamentos, acessórios, novos e sem novos, com qualidade lá em cima, precinho lá embaixo. Lá você pode buscar Vendas Instrumentos também no Facebook. No Instagram você busca por arrobavendasinstrumentosrj. E eu te aconselho ainda a buscar outros vídeos do Vendas Instrumentos aqui no canal. Porque você vai ter review de equipamentos, você vai ter aulas, vai ter músicas, além de conhecer os equipamentos da empresa. Faça isso, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Se você gostou, se você ficou aqui até agora assistindo esse vídeo, é porque você gostou. Então você pode dar um like aí, você pode compartilhar e pode, ó, assinar lá. Pode ser assinante do canal também, ok? Forte abraço! Forte abraço! Forte abraço, pessoal! Até o próximo vídeo! Tudo de bom para vocês, tá?